Eu não sou muito ligado à política, a política, assim, é governamental, né? Eu votei na Dilma, não vejo tanta diferença se o outro seria que ele, com tanto fervor, tanta força, que é que a Dilma sai, assim como o Cunha, é uma galera que a gente protesta contra, mas em certos momentos se unem, né? Se não pode ir com eles, junte-se a eles. Querem tirar a Dilma, ok. O vice, o Cunha, o Renan Calheiros, quem seria o presidente? Chegou, cheguei a ouvir coisas do tipo, ah, você não votou na Dilma, então se você votou na Dilma, você votou no Temer, então você quer o Temer de vice. Mas, porra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, caralho, você compra um carro, você compra um Volkswagen, aí você compra, pá, top de linha Volkswagen, o cara, não, vamos trocar por esse, não, mas eu, aqui eu quis esse, não, mas você não quer um Volkswagen, então Volkswagen é Volkswagen, então fica com esse daqui, você compra o Volkswagen, pega o Fusca e me dá o seu. Eu moro aqui no Espírito Santo, né? Aqui eu tive alguns protestos na Terceira Ponte, e, né, no centro de Vitória, na capital. Pessoal é, são várias causas, né? Vem o gay, vem o crente, os partidos da CUT e alguns pró-Dilma. E o interessante foi que, não é nem querendo falar que a TV ajudou ou não, mas, porra, protesto era tal. Aí fica o pessoal bombando, desde cedo. Alguns tópicos faziam menção aos protestos do ano passado, né? Colocando aquelas fotos, os brasileiros lá, e quem não olha a data não tá atento e vê logo pela manhã, no dia seguinte, porque as maioria das matérias saíram à noite. Acaba achando que tá até já rolando. Então, você fica ali fomentando isso, aí fica pá, pá, pá. De cedo até mais tarde. Você fica fomentando isso. É claro que com isso o pessoal vai se incentivando. Porra, tá em casa domingo, você não tá fazendo porra nenhuma. Aí você na TV ali, ó pá. Inclusive, algumas fotos, tal, de umas mulheres fazendo topless, tal. Foi uma parada que eu fiquei até... Porra, não vou? Como assim? Caralho. Eu me senti perdendo um festejo. A gente tem o samba do Lula, né? Comentando sobre o prédio do Guarujá. A gente tem Marchinha fazendo o impeachment da Dilma. Eu acho muito lindo essa movimentação, essa expressão nacional, que ela é única. É um movimento ímpar no mundo. Que vira um festejo, um carnaval fora de época. Essa... Apesar da crise, de tudo que vem acontecendo, os ambulantes faturaram demais. A criatividade, ela não para. Bonecos do Lula, um sete um. E isso, realmente, parabéns à criatividade, toda essa movimentação. Eu acho que os interesses, eles estão muito... Né? Tudo. Ah, por que eu sei se está assim a Dilma? A Dilma está virando até um bordão popular, né? Sei lá. Até com crianças e tal. Eu, por exemplo, porra, perco um negócio. Eu já boto a culpa na Dilma. Dá um negócio, boto a culpa na Dilma. Porque a memória, às vezes, pode ser melhorada por questão de alimentação. Então, se a alimentação está cara e o dinheiro não entra, o desemprego está aí, é culpa da Dilma. Então, a gente vai formando fissuras. E a gente coloca essas fissuras com a Dilma fazendo a ligação. Até que feche o círculo. E ela tem a ver completamente. O que não tem muito a ver, eu não sei onde eu estou querendo chegar aqui nessa porra. Beleza. Mas esse protesto foi isso aí. O protesto em si, para os protestantes, chega lá. E aí, vamos atravessar a terceira ponte, que é onde, geralmente, protesto. O pessoal vem com as faixas. Uhul, é. Sai, Brasil. Sai. Aí, pá. Pararam lá no lugar e fica lá um tempo, né? Porra, é isso aí. A gente não aguenta mais. A gente não suporta. Está difícil. Está complicado. Pá. Dá um tempo. Olha no relógio. É isso aí. Vamos embora. Agora. O protesto mesmo começa a ter valor hoje, segunda-feira. Por quê? Porque é onde os políticos, que eles estavam muito envolvidos em chamar o pessoal para a rua, atores, está todo mundo indignado. Todo mundo patriota, firme, ali. Né? Olha o rabitinho. Está todo mundo ali, nessa causa, linda, justa. Então, é isso aí. O protesto. Vamos ver agora, segunda-feira, como é que vai decorrer isso daí. Eu dei uma olhada nos processos, né? Ele tem 174 páginas. Eu não li o processo, porra. Até porque não tenho capacidade cognitiva para isso. Mas eu vi algumas partes e partes comentadas. Porra, é 54 páginas que falam do Lula. Dessas 54, eles comentam uma obra lá do Guarujá que não chegou a concluir na época. Então, tantas famílias ficaram sem essa casa. Ah, são tantas famílias ficaram sem essa casa, ok. Tem esse triplex lá. Só que a construtora é uma construtora que está ligada em algumas obras do governo. Então, a Marinho, ela quis comprar isso daí. Só que acabou que não deu muito certo. Que pá. Vamos acompanhar as notícias, beleza? Bom.